Fala galera, estamos começando aqui mais um Pergunte para o Vampeta sem cortes, com todos os cuidados necessários, um prazer imenso estar de volta de novo às perguntas, saudade, com todas as precauções necessárias, olha o álcool gel, queria tomar ele viu, se eu estou limpando por fora, imagine por dentro, olha, tudo bonitinho, o gelo, vamos lá, manda as perguntas, Pergunte ao Vampeta Velho Vamp, manda aí, o que é mais top, trabalhar na rádio ou na televisão? Velho, eu estou me adorando, estou indo para 6 anos de Jovem Pan, a turma me recebeu muito bem, o pessoal tem um carinho imenso por mim, tanto na parte de esporte, como diretoria, o pessoal do jornalismo, fiz muitos amigos aqui na Pan, tenho muitos amigos, espero ficar muitos mais anos aí, e se não ficar também, a amizade foi feita, é muito legal na televisão também, eu já trabalhei por duas oportunidades, trabalho também na TV Gazeta, e com muitos amigos também na Gazeta indo já para 2 anos, então estou bem tratado nos dois, veículo de comunicações, é tudo bom Ô Jefferson Machado, mandou um livro aqui, Jefferson Machado, vamos lá, é para saber se eu sou analfa ou se eu sei ler, então vamos lá Velho Vamp, o Edilson Capetinha falou que quando você era recém-chegado ao Corinthians, ele arrumou 3 amigas para você para o Paulo Gidoro, que tinha que pagar o táxi de 2 mil reais, e você ficou puto, puto, procede isso irmão Manda um abraço aí para minha esposa Natália Torales, que sempre assiste comigo, ó Natália, beijão para você, para o seu marido Jefferson, prazerzão mesmo, e vocês estão curtindo a nós aí, no nosso programa A fita é o seguinte, é verdade mesmo Jefferson, a única coisa que você aumentou aí foi os Alcatra, né Não foi 2 mil, foi mil, então eu achava que a gente tinha muita moral, veio 3 modelos, ele mandou escolher quem eu quisesse, eu escolhi e eu pensei, pô, o Negu tem muita moral em São Paulo, depois veio o presente, né, o táxi de mil reais, verdade Não sou de ficar em cima de mundo em relação ao goleiro, tanto que você me perguntasse se o Cássio tivesse aqui, o Cássio era melhor, o Fábio Mas o Thiago Volpi e o Diego, 5x5 Olavo Reis, 8x9 Vampi, você pegou alguma peteca quando jogou no Kuwait? Lógico, irmão, qual foi o lugar do mundo que eu não fui, que eu não peguei peteca, petequei Peguei lá no Kuwait, lógico, peguei lá, muitas mulheres que trabalhavam lá pela Cruz Vermelha Internacional, trabalhavam lá no petróleo Peguei colombiana, peguei suíça, chinesa, passei o rodo geral, aonde eu vou, eu deixo o rastro Emerson Maia, fala Vampi, porque você só usa camiseta preta para te deixar mais magro, abraço Acertou, irmão, se botar azul aqui, botar branco, branco eu ainda uso, vermelho de vez em quando, mas assim, eu só uso preto mesmo que deixa mais magro e eu me sinto melhor, acho que eu fico mais bonito de preto Aí, ó Renato Souza, fala Vampeta, qual descida foi mais rápida, a sua na rampa do Planalto ou a do Corinthians em 2007, pô, a da rampa do Planalto Foi muito mais rápido, o Corinthians teve jogos pra caramba ainda, ainda assim chegou na antepenúltima, penúltima rodada e a última rodada com chance de não ser rebaixada Então as cambalhotas só foram um momento só, muito rápido, fui! Paulo Fracasso Fala, velho Vampi, me fala que história é essa que você pagou 20 mil reais numa camiseta de São Paulo Se for verdade, manda um abraço pra minha tia Deide Costa Deide Costa, aquele beijão, aquele abraço Paulo, vou te falar, foi um leilão, né? O Cafu tinha a Fundação Cafu, o Cafu fez um leilão e chamou eu e o Denilson ao palco pra poder ajudar a fazer o leilão E tinha uma camisa do Juninho Paulista pra ser leiloada, né? Pra ajudar a Fundação Cafu E eu no palco, tinha várias empresas nas mesas de várias empresas no jantar E eu no palco pra ajudar a Fundação Cafu, eu dei o primeiro lance da camisa, né? Do Juninho Eu dei 20 mil reais, achando que as demais empresas iam dar 21, 25, 22 E todo mundo ficou me olhando e ninguém deu o lance, ficou o lance de 20 mil reais Eu não paguei a camisa e também não peguei a camisa Então os caras falaram, foi fazer graça, se fodeu, vai ter que gastar 20 mil A secretária do Cafu falou, Vampeta, dá 4 cheques de 5 Eu falei, se eu der 4 cheques de 5 pra uma camisa do São Paulo, eu vou ter que mudar na Fundação Cafu pelo resto da minha vida Acabei não pegando a camisa, nem pagando, eu nem sei onde tá essa camisa Pabllo Machado, Vampeta, se Deus criou a natureza e também as belezas dessa vida, então me explique porque a Eva é proibida Tem a Eva lá que fez Adão pecar e tem a outra Eva que cada um dá sua chicada, né? Tinha que liberar, pra mim tinha que liberar, as duas Eva Marcos Felipe Santos Olha aí Marcos Felipe, ó, já que você é meu chará, né? Um brinde O Filipão falava mal do Romário pra vocês durante a Copa de 2002 e porque o baixinho não foi convocado Não, Filipão, né? As convocações que eu tive com o Filipão pra Copa do Mundo e jogam na eliminatória nunca falou mal do Romário não Pelo menos pra mim e pelo menos nas reuniões do grupo eu nunca vi ele falar do Romário não Eu só defendo o Filipão porque nunca vi falar mal do Romário O Romário não foi pra algum ator de disciplina que a imprensa fala, que o Romário aprontou no jogo contra o Uruguai Eu também não tava nessa convocação, acho que foi o primeiro jogo do Filipão Então eu vou falar daquilo que eu sei, eu nunca vi o Filipão falar mal do Romário e segundo as mais línguas Fala que o Romário não foi pra Copa por causa desse jogo e motivo ideal contra o Uruguai Fancy David 08 Velho Vamp, fala do Pavel Nadved, ele era mesmo fera? Você acredita que o primeiro jogo meu com a camisa da Inter de Milão? Eu fui enfrentar a Lazio, final da Supercopa da Itália lá em Roma E o meio campo da Lazio era o Pavel Nadved que jogou demais, o Tcheco jogava muito Verão, Simeone, Ayala, Crespo, Quirinho e Gonçalves, Sensini Tudo o Lazio era um time de argentino com esse Tcheco aí que jogava demais E jogava muito mesmo, depois foi pra Juventus de Turim Arrebentou, hoje se eu não me engano é diretor da Juventus O cara é fera mesmo, jogava muito Dan Kasselenata, velho Vamp Tem um indiano brilhando no Japão Você acha que ele tem chance de brilhar na Europa? O nome dele é Bengad Urar Se o cara independente de qual é a nação dele Lógico que tem as nações mais assim Brasileiros, espanhóis, ingreses, alemães Os top são mais destacados Mas há também outras nações, atletas Mesmo que não tenha o futebol, não seja assim de alto nível Mas tem jogadores bons Você vê hoje jogadores chineses, coreanos, iranianos, iraquianos Jogando nas ligas europeias, liga alemã Então, se ele for bom, que Deus abençoe E ele possa vingar e ter sucesso na Europa Camp Nou ou Santiago Bernabeu? Santiago Bernabeu Pedro Bial ou Thiago Leifer? Pedro Bial Bisteca ou Costela? Costela Roberto Dinamite ou Serginho Chulapa? Serginho Chulapa Playstation ou Xbox? Os dois são ruins pra mim Duas né Galera, estamos acabando aqui Mais um Pergunte pro Vampeta sem corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Cada dia mais eu estou melhorando Dessa vez eu não errei nada Antes eu falava assim Dê um like no canal E se inscreva no vídeo Agora não, nessa pandemia Estudei em casa pra não quebrar De vez em quando a gente quebra também Não é feio não Valeu, semana que vem Tamo juntos Fui Pergunte ao Vampeta Tchau 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 Tchau